Seu amor, tão puro e perfeito, queimando em nós, é maior do que eu. Seu amor, sempre me encontrar, com o fogo ardente, clamando por ti. Deus bondoso, meu doce amor, eu me rendo a ti, Senhor. Que o meu louvor a ti invada o céu, pra tua glória multiplicar. Deus bondoso, meu doce amor. Eu me rendo a ti, Senhor. Que o meu louvor a ti invada o céu, pra tua glória multiplicar. Pra tua glória multiplicar.